Esses dias eu entrei numa rede social e eu assisti o vídeo ali, o primeiro que tava sugerido aparecendo na minha timeline e no que eu passei pra baixo, o próximo vídeo era o mesmo vídeo. As vírgulas, a forma da pessoa falar, dela se expressar, o tema era absolutamente o mesmo vídeo com uma pessoa diferente. E eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas tá ficando bizarro pra mim. Eu tô aqui na internet, não só aqui no YouTube, produzindo conteúdo pro meu blog no início, para as minhas outras redes sociais desde 2011, já faz muito tempo. E não tô falando assim por mim agora, mas na internet em geral, sempre foi meio que comum, meio que aceito, assim, que o pessoal pegasse conteúdo lá de fora, lá dos gringos, fizesse alguns ajustes, deixasse um pouco mais com a cara dela e publicasse aqui. Só que mesmo quando isso acontecia, eu ainda conseguia, não sei, ver um pequeno esforço da pessoa pra deixar aquilo minimamente com a cara dela, vocês entendem? Quando a gente entra nas redes sociais, às vezes tem um conteúdo ali de primeira que aparece pra gente, e a gente nem vê o nome do criador e já sabe de quem é o vídeo, porque a pessoa construiu a identidade dela na internet. E isso é muito legal e eu acho que é o que deve ser feito. Só que hoje parece que as pessoas olham o conteúdo, tipo, ah, nossa, que vídeo legal, vou fazer igual. Agora, um pouco antes de gravar esse vídeo, eu escrevi um roteiro aqui de um vídeo com uma dica legal que eu tenho pra passar pra vocês. Eu ainda vou publicar esse vídeo do roteiro que eu escrevi, só que eu terminei de escrever esse roteiro e me deu um desânimo. Quando eu faço os roteiros dos meus vídeos, não é na improvisação, eu não fico buscando referências em outros lugares, eu tiro tudo que tem na minha frente, pego as coisas que eu vou falar sobre e escrevo o roteiro. E às vezes dá uma sensação de que eu tô escrevendo esse roteiro pra outra pessoa. Eu sei que isso não é um sentimento só meu, mas às vezes eu sinto, eu tenho a impressão de que a minha personalidade tá se esvaindo e tá entrando em outra pessoa, em outras pessoas. É muito estranho, como às vezes algumas outras pessoas que também produzem conteúdo pra internet, elas sugam a identidade de outra pessoa. É tudo muito estranho isso pra mim. Há poucos dias atrás foi publicado um conteúdo que era entre uma marca e um influenciador e esse conteúdo era uma parceria paga, então foi uma publicação que a pessoa ganhou money pra fazer e era um conteúdo muito parecido com o meu. Eu tô usando palavras mais amenas, tipo parecido, mas eu não tenho dinheiro pra processo. Eu vi esse vídeo no final de semana e eu não fui atrás desse vídeo. Eu comecei a receber um monte de notificação no celular e aí eu tava até no supermercado e aí eu tava junto com o meu namorado e aí ele viu que eu tava meio esquisita porque eu vi que tinha muita gente falando sobre a mesma coisa e era o pessoal me enviando o vídeo e perguntando o que tinha acontecido e tipo, perguntando se eu tinha feito roteiro daquele vídeo ou se eu tinha ajudado de alguma forma. Durante toda a minha vida tem dois adjetivos que sempre foram muito atribuídos a mim. Sempre as pessoas me conhecem e falam isso, que eu sou uma pessoa muito calma e uma pessoa muito pacífica. E realmente eu sou, eu não gosto de treta na internet, na vida, nem nada do tipo. E eu também eu quero dizer pra vocês, deixar muito claro que eu não sou a rainha da internet, a dona de todas as ideias e a criadora dos esmaltes e das técnicas. Gente, não. Longe disso, eu não tô falando sobre criar uma coisa, sobre inventar uma coisa, sobre seguir uma trend. Às vezes tem uma trend que tá em alta, é um conteúdo que tá em alta e todo mundo faz o mesmo conteúdo. Não é sobre isso que eu tô falando. É sobre um conteúdo que parece que saiu de dentro da minha cabeça e tá em outro lugar, tá sendo publicado em outro lugar e isso é muito estranho. E eu não tô falando nem só de mim, só que eu não posso falar por outras pessoas. Eu não posso falar pra vocês sobre situações de outras pessoas, mas eu tenho olhos, eu tenho ouvidos e eu consigo ver as coisas que estão acontecendo na minha frente. E às vezes eu fico vendo aqueles conteúdos todos iguais e eu sei de onde esses conteúdos saíram, eu sei de onde aquelas frases saíram. Desde uma vírgula até um ponto no final, a forma da pessoa perguntar as coisas. Durante esses 12 anos que eu já tô aí criando conteúdo pra internet, eu nunca, nunca, gente, eu fiquei reivindicando coisas na internet, dizendo que alguma ideia era minha ou não, porque eu entendo como a internet funciona. Mas existem a moral e a ética e eu, Gabriela, não conseguiria fazer isso que eu vejo acontecendo. Eu não conseguiria moralmente e eticamente achar correto pegar um conteúdo de outra pessoa e vender como publicidade para uma marca. Mais uma vez, eu não tô falando sobre trends, sobre uma coisa que tá em alta e aí as pessoas fazem. Normalmente, quando um conteúdo tá em alta, os criadores vão lá e fazem, né, enfim, o mesmo assunto, só que cada um consegue colocar a sua identidade. Gente, quando o criador tem a identidade dele, a gente entra na rede social, pode ser o vídeo que todo mundo já fez, que tu desceu ali, que tu viu, que é realmente uma trend que tá em alta o assunto, só que tu vê a identidade da pessoa naquele vídeo, porque ela tem o jeito dela de falar, ela tem as perguntas que ela sempre faz, ela tem a identidade dela naquilo. E aí é isso, gente, eu faço um roteiro que eu considero legal, uma coisa que não é inovadora, não é uma coisa super diferente, mas que eu sei que através de um vídeo meu eu consigo colocar ali o meu jeitinho de fazer e talvez aquilo fique em alta de novo. Só que enquanto eu e outros criadores fazemos isso, tem um pessoal que não se encontrou ainda e está ficando estranhamente desconfortável. Como eu disse pra vocês, não é como se eu estivesse inventando ou criando uma coisa nova, então como é que eu vou dizer pra pessoa, tipo, ah, pô, tu fez o vídeo igual o meu. A pessoa vai me dizer, tá na internet, é de todo mundo. E sim, tá na internet é um assunto que pode ser comentado, que pode ser feito, só que cada um do seu jeito, com a sua personalidade. E eu não sei vocês, mas eu acho super normal quando eu vejo um criador de conteúdo colocando ali a referência dela pra tal vídeo. Isso é a coisa mais normal, é perfeitamente normal. Eu sei que eu disse que eu não ia dar nome aqui nesse vídeo, mas é um exemplo muito rápido disso, tá? Nem faz tanto tempo eu acho que a Lenise, que também faz conteúdo sobre unhas, publicou uma misturinha que eu tinha feito, com esmaltes que estavam em alta e tudo mais. E ela não só me mencionou na legenda, gente, ela falou meu nome no vídeo. E isso foi muito gentil da parte dela, vocês entendem? Se ela tivesse só colocado na legenda, já seria muito gentil, já seria, tipo, pô, é assim que a internet funciona. Mas ela foi mais legal ainda e falou meu nome no vídeo. E eu me sinto dessa mesma forma, quando eu vejo um conteúdo, por mais que eu sei que aquela pessoa não criou o conteúdo, vamos supor que tem uma misturinha de esmaltes que todo mundo já faz aí há muitos anos, mas alguma criadora postou e essa misturinha voltou a bombar por causa do vídeo daquela pessoa. Todo mundo fica sabendo que foi por causa do vídeo daquela pessoa. Não tem problema nenhum a gente referenciar aquela pessoa, tipo, ó, fulana fez a misturinha que tá super em alta agora. Ou até colocar na legenda aquele IB e colocar o arroba da pessoa. Então vocês entendem que não tem problema referenciar a pessoa. E voltando a falar sobre o conteúdo que tem a nossa identidade, que tem a nossa carinha ali, o YouTube, ele é um site gigantesco, ele é uma plataforma gigantesca mesmo. E aqui no meu canal, é claro que eu não estou fazendo uma coisa super inovadora, já disse isso pra vocês. Mas como designer formada, eu tento e eu tentei criar uma identidade mais ou menos que quando as pessoas vissem os meus vídeos lá recomendados na primeira página lá do YouTube, elas pudessem reconhecer que os vídeos são meus. Eu fiz isso escolhendo uma tipografia e sempre ela encaixa alta. Tem toda uma personalidade ali que eu tentei colocar em todas as capas dos meus vídeos pra que as pessoas batam o olho e já consigam reconhecer aquilo. E isso é a coisa mais natural do mundo. Provavelmente quando vocês entram no YouTube, vocês reconhecem ali as capas que são dos criadores que vocês querem assistir já de bater o olho, porque cada um cria a sua identidade e vai aplicando ela. E aí entra outra situação desconfortável de novo, que é quando eu fico recebendo mensagens do pessoal perguntando se eu tô fazendo capa pra outros youtubers também, de pessoas me perguntando por que que tal vídeo é tão parecido com o meu. Já teve situações de pessoas que acompanham trocando os nomes. Enfim, gente, eu não quero ficar me aprofundando nisso, mas quem me acompanha aqui no canal, vocês sabem como é que é a identidade do meu canal. Provavelmente vocês entram ali na primeira página do YouTube e quando tem vídeo meu, vocês identificam logo de cara. E muitas vezes tá rolando umas confusões aí por conteúdos muito parecidos. E mais uma vez, é desconfortável, eu acho eticamente, moralmente bem estranho e é desanimador. E outra coisa que eu queria dizer também é que eu sei, gente, como eu disse pra vocês, eu entendo a internet, eu sei que quando uma pessoa começa a criar conteúdo, seja em qualquer plataforma, em qualquer rede social, ela vai tá se inspirando em alguém e aquilo fica nítido e eu sei disso. E isso eu acho completamente normal no início. Ai, mas quanto é o início, Gabi? Sei lá, tipo um ano. É normal, gente. Às vezes saem conteúdos muito parecidos mesmo, principalmente quando o pessoal tá iniciando, só que aí vai, a pessoa vai criando conteúdo, vai sentindo como é que é a identidade dela e vai construindo aquilo na internet e aí ela vai mudando e quando vê, ela já tem uma identidade própria dela. Isso é o mais natural de acontecer e sim, eu entendo isso. Não estou falando sobre criadores novos. Enfim, gente, eu vou terminando o vídeo por aqui porque provavelmente já ficou confuso e eu vou ficar dando volta no mesmo assunto porque quando eu sinto sua vontade de falar eu fico redundante. Eu só sei que eu quero deixar aqui pra vocês. Não sei se vocês assistem ou se já assistiram a série Hannibal. Tem uma palavra muito específica que eles usam muito nessa série. Usam em várias outras séries também, mas especificamente em Hannibal, eles usam muito a palavra copycat. Só queria dizer isso, quem quiser pode pesquisar e o significado da palavra. Eu acho que ela tem muito a ver com esse vídeo e é isso, gente. Eu acho que eu tinha pra falar pra vocês. Eu gosto de compartilhar aqui os meus sentimentos, principalmente no YouTube, porque eu sinto que a gente tá bem próxima e eu gosto de conversar com vocês. Eu sei que não é o vídeo que vocês esperavam pra hoje, mas é isso. Até o próximo.